Olá, tudo bem? Que o Senhor nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus possa abençoar e proteger e te livrar de todos os males neste exato momento. Você está prestes a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração forte para trazer para a sua vida mudanças de cenário, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer um novo tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o Salmo que faz com que Deus tira você de situações difíceis, como o próprio Salmo diz, Deus te livrará do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difícil, representa um momento de perca, um momento de tribulação. Mas se você se apegar a Deus, começar a oração com muita fé e poucos dias você vai ver a ação divina do Espírito Santo de Deus entrando com providência na sua vida e fazendo com que o seu cálice transborde. Como relata no Salmo 23, o cálice transbordará, representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento e proteção para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por momentos de tribulações espirituais, sendo vítima de invejas, sendo vítima de olho gordo, com problemas na vida sentimental, debaixo de ataques espirituais. Todas as pessoas que estiverem passando com o problema de enfermidade, existem doenças, existem enfermidades, problemas de enfermidade, quando se apegamos com o poderoso Salmo 91. Esta pessoa vem a ação de Deus e o livramento. Quando você, em algum minuto, ouve o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber a sua vitória. É um tempo de prosperidade, há um tempo de portas abertas, há um tempo de honras e mudanças de cenário, mas também um tempo de livramento, há um tempo de muita proteção da parte de Deus, que nenhum mal possa chegar perto de você ou da sua casa, que praga nenhuma se aproxime da sua vida, da sua casa, da sua família. Nos comentários, eu quero que você escreva o seu primeiro nome e também o nome de quem você quer incluir nessas duas poderosas orações. Amém? Saiba que nas coisas de Deus não existem coincidências. Nas coisas de Deus, ou Ele faz acontecer, ou então Ele permite que aconteça. E se você está ouvindo esta oração, e se a oração chegou até você, é porque Deus, Ele tem um propósito. Ele quer te abençoar. Ele quer abrir as portas. Ele quer entrar com providência na tua vida. Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de começar a orar, como eu disse, Há minutos atrás, é um Salmo que traz proteção, mas também traz libertação. Aonde esta oração chegar, quem estiver passando um problema na área sentimental, depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda em oração, uma oração específica pela sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, você pode mandar ou enviar a sua foto. E a foto da pessoa cujo você tem um relacionamento, e a pessoa que você ama, você vai estar clicando no link na descrição deste vídeo. E lá, você vai ser direcionado para o meu site. E lá no site, você vai encontrar um botão do meu WhatsApp. Clicando, você vai poder mandar seu pedido de oração e a sua foto direto para o meu WhatsApp, para que eu possa estar apresentando a foto, o seu nome e o nome da pessoa em especial em oração. E se você ainda não tiver ninguém em relacionamento, mas você quer que Deus venha abençoar na sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. E eu peço que debaixo da foto, você escreva a oração pela vida sentimental. Eu já vou saber o que você está precisando. Amém? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Você está agora num canal de oração que tem crescido muito aqui no YouTube, e uma grande corrente de oração do mundo. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E se você não é inscrito, olha abaixo a palavra, escreva-se, que está em letras vermelhas. Eu quero que você clique e se inscreva. E a partir de hoje, eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Neste exato momento, prepara o teu coração, pois vamos orar o Salmo 23 e também o Salmo 91. E se for fácil para você, prepara um copo com água. Seria muito bom, porque depois destas duas orações, e você beber esta água, a sua vida será muito abençoada. E uma última direção antes de orarmos. Eu direciono você que está ouvindo esta oração, agora que você ouça também pelos próximos seis dias. Escolha algum momento do dia e ouça, porque tudo o que você faz para Deus, Deus te abençoa. O número 7, você está potencializando a sua vitória, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus. A Bíblia diz que o número 7 é o número da vitória. E ouça esta oração com mais seis dias, para completar sete dias. Tenho certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. E eu quero que você receba esta oração agora. Você pode orar comigo, repetindo esta oração com as suas palavras ou através da sua mente. Vamos orar o Salmo 23? Senhor e meu pastor, e nada me faltará. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da tua justiça. Por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-lhe uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Meu cálice transbordará da bondade e da misericórdia do Senhor e certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 91, agora vamos estar orando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluaste, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as tuas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem das setas que voam de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o teu anjo dará a hora a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E ele te sustentará nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. pisará-lhe em um áspede, calcarás o pé do filho do leão e da serpente, porque a mim se apegou com o amor. Poluei a salvo, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, lhe laluei e o glorificarei. Daliei a boa doce dia e lhe mostrarei a minha salvação. Nosso Deus e nosso Pai, neste exato momento de oração, debaixo das pensos do Salmo 23 e também do Salmo 91. E eu quero orar agora, meu Deus, por estas vidas. E eu quero pedir, meu Deus, que neste exato momento, com toda a sorte de penso, que as portas que estão fechadas venham ser abertas, Senhor, que aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com as suas vidas financeiras em aperto, a Tua palavra diz que Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Então, Senhor, meu Deus, eu quero declarar que as portas agora vão ser abertas àqueles que têm, meu Deus, causa na justiça. serão liberadas daqueles que estão edividados. Eu creio que a provisão e a providência irá chegar e essas dívidas serão pagas àqueles que estão, meu Deus, vivendo em momentos de dificuldades. Através deste vídeo, eu creio que o Senhor irá tirá-los desta humilhação, destas lutas, destas guerras e trará um novo tempo de bênçãos e de paz e de vitória. Pai, eu quero te apresentar a vida de todos aqueles que estão me ouvindo agora. Estão, meu Deus, debaixo de ataques espirituais, sofrendo e sendo vítimas por invejas, olho gordos, setas de doenças e enfermidades, de palavras, de maldições, que agora, meu Pai, todo poderoso, repreenda todo ataque do inimigo e do adversário que venham cair por terra, que não prevaleça, Senhor. Aonde está chegando esta poderosa oração, que esta pessoa, que este ambiente, que esta família, que esta casa seja poderosamente abençoado, protegido e guardado pelo seu poder, Deus. pela sua graça, pela tua unção, derrame, Senhor, a prosperidade, derrame sobre esta vida, esta casa, a sua paz, derrame, Senhor, a unção, derrame a luz que possa resplandecer e esclarecer o teu servo, a tua servo, neste momento de fraqueza, neste momento de aflição. E eu declaro que toda sorte de bênção sejam derramado sejam derramado sobre esta vida, sobre esta sua casa, sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. E consagra, Senhor, este copo de água, derrame a unção de cura, de libertação, a unção da vitória, da bênção e da proteção da parte do Senhor, nosso Deus. e que através desta água, quando teu filho e a tua filha beber, que seja ele ou ela abençoado, que haja cura, libertação e que sejam livres de todas as maldições antes de beber esta água. Eu quero que você ore assim comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, vê a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, para levarmos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre, e você diga amém. e você diga graças a Deus. Creia que as pensos do Salmo 23 e as pensos do Salmo 91 estão sobre a sua vida agora. Beba o copo de água se assim você consagrou e tenha saúde e paz e muitas vitórias. Não se esqueça, ouça essa oração pelos próximos seis dias e sempre que você sentir que você precisar, volte e ouça novamente. Se você precisar de oração na área sentimental ou em outra área, lembre-se de enviar a foto para o meu WhatsApp que você vai encontrar aqui no link na descrição do canal. Lá no site vai ter o botão para você fazer o pedido de oração. Aqui é o Bispo Flávio e agora que você está debaixo destas pensos, debaixo da audição, eu quero que você clique em compartilhar. Você compartilhe com seus familiares e com seus amigos e a todos que você quer que seja abençoado com esta poderosa oração do Salmo 23 e do Salmo 91 que onde esta oração chegar, que através de você que todos que você ame também sejam abençoados, que Deus e os céus vos guarde e que o Senhor Jeová gire vos abençoe, que Deus abençoe a todos poderosamente. xalóóóóóóóóóó